Para experimentar a XZ de frango com maçã, você encontra todas as XZs aqui em nosso site as latinhas e os sachês www.boutiquedogato.com.br Para vocês conhecerem como é a XZ, ela é realmente uma ração com pedaços como vocês podem ver aqui tem uns pedacinhos de frango, de maçã a Valentina é mais chatinha para comer aqui em casa e a gente isolou ela para ela estar experimentando aqui você pode ver os pedacinhos de arroz, de frango, eu vou servir ela agora a Valentina está comendo com muita vontade, o franguinho com maçã tem uns grãozinhos de arroz o legal dessa ração XZ úmida, que ela é a única ração completa ela é enriquecida com tudo que o gato precisa e caso você precise deixar de dar a ração seca por algum motivo essa ração é a recomendada e vocêва e aí e aí Obrigado.